A Keyla pergunta, sou iniciante, tenho dificuldade para tocar de ouvido. Keyla, se eu puder dar uma dica para você que é iniciante e tem dificuldade em tocar de ouvido, é sempre seguir esse sistema aqui, ouvir, tocar e analisar. Por que eu falo ouvir, tocar e analisar? Quando a gente está tocando alguma música, a gente muitas vezes escuta progressões e a gente não presta atenção no que está fazendo. Exemplo, quantas vezes vocês ouviram esse tipo de sequência aqui? Nós tocamos isso toda semana e a gente não analisa, a gente só ouve, ou a gente só ouve e toca. Ouça, toque e analise. Por que analise? Muitas vezes nosso ouvido já deve ter percebido isso muitas vezes, esse tipo de progressão. A gente toca, mas a gente nunca nomeou isso para o nosso cérebro. Olha que coisa interessante. Uma vez que uma criança viu um veículo, ele viu um veículo, como é o nome disso aqui? Carro, ah carro, toda vez que essa criança vê esse mesmo veículo, ela vai falar, ah carro, toda vez. Claro, vai ter carro azul, olha só, carro azul, carro vermelho, carro grande, carro pequeno. Foi assim que a gente aprendeu pessoal. Então, tocar de ouvido é educar o seu ouvido. Ouça de tudo, toque de tudo, não só ouça, toque, tá? Você vai agregando ao seu repertório. Só que além de tocar, você vai analisar. Quando eu falo analisar, é analisar a sequência. Por exemplo, isso aqui é um Mi maior, tá? Primeiro grau, porque vamos pensar que a música está em Mi. Isso aqui envolve intervalo, escala. Inclusive, está tudo lá no Baixista Viper, a minha escola online de contrabaixo, tá? Ó, 1, 5, 6, 4. Isso em relação às notas da escala de Mi, tá? É bem comum, né? Parece que é bem familiar essa progressão. Agora, ouve só isso aqui, ó. Não soou parecido? Então, por que soou parecido? Porque eu toquei os mesmos graus. Eu toquei 1, 5, 6, 4. Só que agora de outra tonalidade. Mesmo assim, ele soou familiar. Ele soou parecido com o primeiro exemplo que eu dei em Mi maior. Então, olha só que engraçado. A gente ouviu, legal. Agora eu toquei, agreguei. Muito bem. Agora eu vou analisar, porque eu vou nomear isso aqui para o meu cérebro. Mesmo que você não souber a nota, a progressão vai te soar familiar, tá? Então, você só precisa saber a nota. Você sabendo a primeira nota, você sabe que é o grau 1, porque você já registrou a sequência no seu cérebro, a progressão. Você já sabe que isso aqui está soando como 1, 5, 6, 4. Não importa a nota. Qual foi a sequência da introdução? Qual foi a sequência da estrofe? Qual foi a sequência do refrão? Quanto mais ferramentas você tem registrado e analisado, toda vez que você ouvir aquilo que for familiar, que for semelhante a esse tipo de sonoridade, já está registrado. Você já sabe o que é. Então, você vai educando o seu ouvido, tá? Tocar de ouvido é educar o ouvido, tá? É claro que, se eu não conhecer a música, não adianta. Eu posso ter ouvido absoluto, porque se eu não conhecer a música, já aconteceu várias e várias vezes comigo, né? Tenho anos de experiência de aula, tenho estudo, tudo mais, formação e contrabaixo, cara, se eu não conhecer a música, eu posso não tocar de primeira. Na segunda eu toco, mas a primeira, se eu não conhecer a música, eu só vou dar trave. Na segunda eu vou vir tocando, aí tem que vir tocando, né? Mas isso vem com a experiência. Claro que quanto mais repertório eu tenho, mais fácil vai ser pra mim, né? Porque se tocar uma música que eu já tenho na mão, maravilha, né? Se tiver 10 músicas no repertório, eu conhecer 8, legal. Isso foi do quê? De tanto eu ouvir, tocar e analisar. Saiu uma música nova, por exemplo, saiu uma música gospel que tá no momento? Cara, já toca, já ouça, toque e analise, tá? Qual foi a progressão? Analisou, beleza? É familiar? Maravilha. Se tiver que passar pra outro tom, não importa. Você já analisou, já sabe o que tá acontecendo. Você cria registros no seu cérebro e aí você vai educando o seu ouvido. Beleza? Ok, lá. Espero que eu tenha ajudado.